Música Tênis para a vida, esse é o nome de um projeto social iniciado há mais de 30 anos e que transforma crianças de comunidades carentes em esportistas e campeões de tênis. A gente ajuda crianças e jovens a praticarem o tênis. O projeto Tênis para a vida surgiu justamente para dar essa oportunidade para essas pessoas que nunca iriam ter conhecido o tênis ou praticar o tênis. O projeto é mantido por doações em uma vaquinha virtual e atende comunidades carentes. Entre os frutos do projeto está Edmilson Silva. Vim morar do lado do Escoeste Tenicente, em Recife, e com 9 anos de idade fui boleirinho, fui batedor e virei um professor, fiz vários cursos, viajei vários estados, dei continuidade também à família. Histórias como a de Edmilson inspiram não só alunos. Ed Oliveira, filho mais velho do professor, que tem 10 anos, já segue os passos do pai e em 2018 venceu torneios da Semana Guga de Tênis. Meu pai me trazia para o Escoeste e comecei a gostar. Comecei a treinar, treinar, treinar. Sou 5 do Brasil, pretendo chegar ao número 1. Bairro de Boa Viagem, Escoeste Tênis Center, comunidades da beira do Rio. Você com certeza já deve ter ouvido que sonhar não paga. Pois bem, é sem pagar e através dessas portas que crianças de comunidades carentes de 10 a 16 anos têm realizado o seu sonho de tornar o tênis um esporte tão elitizado em profissão. É através do projeto que vários jovens, como os três amigos Jefferson, Diogo e Eduardo, têm a chance de mudar de vida. A cada temporada, o projeto recebe ainda mais alunos querendo conhecer esse esporte que tem mudado a vida de crianças em comunidades carentes. Tinha 11 anos de idade e antes disso eu ficava como um menino de rua, na comunidade brincando, não tinha nada, só ia para a escola. Eu tenho um irmão, um garoto muito querido meu, que infelizmente se envolveu com outras drogas e eu perdi ele muito cedo. Então, o esporte se ajuda a você mudar a sua vida se você quiser. Em três décadas de atividade, mais de 900 crianças já passaram pelo projeto. A ideia da família Barros é que o Tênis para a Vida continue a crescer e faça ainda mais crianças, esportistas e campeões de tênis. Tchau.